Não fique estressadinha, calma amor, não se exponha Você é tipo pantufo, em casa é gostosinha Mas fora passo vergonha Tuts, 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 quero um vez Tuts, 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 quero um vez Hoje eu fico com a outra, pensando em você Hoje eu fico com a outra, pensando em você Quero bem Hoje eu fico com a outra pensando em você Quero bem Não fique dançadinha, calma amor, não se exponha Não fique dançadinha, calma amor, não se exponha Você é tipo um panu, em casa é gostosinha Mas fora a bota são vergonha Tudo, 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 quero bem Tudo, 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 quero bem Hoje eu fico com a outra pensando em você Hoje eu fico com a outra pensando em você Hoje eu fico com a outra pensando em você Quero bem Hoje eu fico com a outra pensando em você Quero bem Quero ver